Bom pessoal, e aí, 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 eu tava aqui, eu tava com a minha TV, é o nosso canal de vídeo viral. E pessoal, ouvem com atenção, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal. A gente tá muito longe de bater o cinema, tá ali? Desse mesmo inscrito, meu Deus. Você tá gravando, tá gravando a vida YouTube, tá, Ribeca? Vai, vai na cara feia. E vamos mandar uma coisa pro pessoal Gostando mods que eu tenho Isso é muito legal Pessoal, escrevam lá no Youtube Mods de elementos espessores E esse mod é muito dólar Olhei aqui pra terra pra mostrar como vocês Deixa eu mostrar pro pessoal Mods É muito bom É muito bom Pode ser humilhado Vai ser humilhado Vai ser humilhado Vai ser humilhado Não, 10 anos mods Crachado Olha o fone que eu mostro Vai ser humilhado Vai ser humilhado Vai ser humilhado Vai ser humilhado Oi, bom gente Tudo bem com vocês? Vamos esperar o corpo Gente, vamos bater corda Vamos bater corda Vamos bater corda Vamos bater corda Vamos! Vamos voltar Tchau 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 Obrigado.